Gonçalo Alves Grande passe para Rafa e está feito o primeiro do Futebol Clube do Porto mais uma jogada individual pela direita de Gonçalo Alves agora sim a acertar no passe e Rafa prontamente a finalizar e os Dragões assumem a liderança no pavilhão do Juventud de Viana Para esta segunda parte Carlo Di Benedetto a começar de início e a servir Reinaldo Garcia que faz este segundo golo do Futebol Clube do Porto não podia ter começado de melhor forma esta equipa de Guilherme Cabestem na segunda parte primeiro remate segundo golo dos Açúiz e Brancos É um golo importante como tínhamos acabado de referir E volta a defender nova tentativa de Batista atenção ao contra-ataque Poca remate fortíssimo e para o fundo da baliza está feito o 3-0 dos Dragões segundo golo de Poca no campeonato e o terceiro do Futebol Clube do Porto nesta partida grande golo de Poca tudo começa numa recuperação defensiva e depois só com olhar na baliza a fuzilar Bruno Guia sem qualquer hipótese Sim um excelente golo aqui do Poca 4 para 3 a favorecer o Futebol Clube do Porto Gonçalo Alves grande passe e grande golo de Rafa agora sim a bizar na partida volta a aparecer bem perto da baliza de Bruno Guia e novamente servido por Gonçalo Alves marca o quarto dos Dragões já está o lance muito bem o passe tenso do Gonçalo atacado bem jogado por Gonçalo Alves e talvez um dos golos mais fáceis de Carlos de Benedetti com a camisola do Futebol Clube do Porto grande passe de Gonçalo Alves e a finalizar o francês faz o décimo sexto golo na temporada belo passe muito bem nada a ordem para marcar Gonçalo Alves para-se para a finta e a marcar Gonçalo Alves um toque subtil do 77 portista ao ângulo da baliza de Bruno Guia e a Gonçalo Alves a fazer o 6 a 0 para o Futebol Clube do Porto